Nesse sábado, Dustin Poirier e Dan Hooker, ambos top 5, fazem uma luta chave para a categoria até 70kg. E por mais que o primeiro seja ex-campeão interino e o segundo tenha vencido 7 das últimas 8, a vitória não garante tarot shot a nenhum deles. Mas o resultado vai selar sim o destino de Conor McGregor, Tony Ferguson, Nate Diaz, Charles Dubronx, entre outros. Mas vamos lá, começando pelo começo. Tudo indica que Habib Nurmagomedov e Justin Gates farão a unificação dos cinturões no dia 19 de setembro, UFC 253. E até lá, Dana White pretende manter Conor McGregor em banho-maria esperando por dois motivos. Um, ele lutando pelo cinturão, especialmente se for contra o Habib, é a luta maior e mais rentável que o teammate consegue fazer no momento. Talvez vire até a maior do MMA e bata McGregor vs Habib 1. E se ele faz qualquer outra luta agora e perde, por exemplo, ele contra Jorge Masvidal, aí ele é nocauteado, tem que ficar um tempo de fora, aí perde o interesse, entra numa fossa danada, o UFC perde essa boquinha. E número 2, luta do irlandês sem público presente é deixar 15, 20 milhões de dólares na mesa, em bilheteria e em venda de merchandising. McGregor, como a gente sabe, ficou puto, né? Queria lutar antes e pra revidar fez bencinho e se declarou aposentado, coisa que nem ele mesmo acredita. Caso Dustin Poirier vença no Fight Night desse sábado, acho que o plano segue exatamente o mesmo. E mais pra frente o UFC vai tentar se resolver com o McGregor. Porque dificilmente essas duas partes botariam tudo a perder pra fazer uma revanche com um cara que o McGregor já derrubou no primeiro round. Nesse cenário, então, é no-brainer. Faz-se o diamante contra o bicho-papão lá pro finalzinho do ano. Shell Sonnen disse em seu canal que tem uma fonte na equipe do Ferguson que disse que o cara tá se coçando, doido pra voltar o mais rápido possível. Outra possibilidade é inserir em Nate Diaz no meio dessa bagunça. Aí o terceiro lutador mais popular atualmente no UFC finalmente enfrentaria Poirier, né? Numa luta que foi originalmente planejada pro UFC 230, mas acabou caindo porque o diamante se lesionou. Aí Ferguson pegaria Charles Dubronx, porque o dragão irlandês Paul Felder, que tá à frente do brasileiro no ranking, né? Já o nocauteou no passado, se declarou aposentado também. Já em caso de vitória, Hooker pularia pra terceira posição no ranking, passaria McGregor, e talvez esse casamento inédito contra outro striker motivaria o irlandês. Nesse caso, se ele que não quer ficar parado fizer força, talvez o UFC acabe cedendo. Aí já não faz mais sentido fazer Ferguson versus Poirier, vindo de duas derrotas consecutivas. Então Ferguson versus Charlinho de novo. Se o McGregor não fizer muita questão e seguir imóvel ali na pole position, faz Hooker versus Tony Ferguson no final do ano. E aí pro Charlinho pegar um Dustin Poirier vindo de duas derrotas não é tão ruim assim, porque ele ainda vai estar à sua frente no ranking e também é ex-campeão interino. Outra possibilidade é Charles contra Rafael dos Anjos. Acho melhor ele pegar um ex-campeão notório do que alguém bem mais atrás no ranking mais uma vez. Tipo um Slam Makachev, o Drew Dober, o Carlos Eduardo Ferreira e etc. Por último, se McGregor segue quieto e decide inserir Nate Dias contra Dan Hooker, Ferguson versus Charlinho de novo. A moral da história é a seguinte, o peso leve segue sendo aquela categoria populosa, encarniçada de sempre. É muita gente, muita opção, muita variável e é por isso que é historicamente muito difícil manter esse cinturão. Ben Henderson e BJ Penn foram os recordistas com três defesas. Isso significa que tem pra todos os estilos e na real, dependendo do casamento, eu acredito que qualquer um pode sim ser batido. A atual conjuntura ainda é especial, são oito, nove lutadores de elite, as melhores formas das suas carreiras, ainda carregando boas sequências. E aí, meus amigos, não tem jeito, é lei da selva, é o leão novo matando o leão velho. Anotem aí, a partir daqui vai ser um mata-mata de duas ou três rodadas talvez nunca antes visto nessa categoria, que por incrível que pareça, tá mais difícil do que nunca. E olha que não tô nem considerando as possíveis chegadas do Michael Chandler, ex-campeão dos leves do Bellator, e do Tofique Moussaev, atual campeão dos leves do Ryzen. E já disse isso aqui antes no canal, estejam prontos pra uma dança das cadeiras maluca. Onde, por exemplo, o Habib perde pro Gates, que perde pro McGregor, que perde pro Ferguson, que perde pro Poirier, e esse, por sua vez, perde pro Habib, e aí é o ciclo infinito. Por isso que é tão difícil ser unânime nessa faixa de peso. E se o Habib conseguir amansar todos esses leões, ele vai sim se aposentar como um dos maiores, se não o maior, da história desse esporte, mesmo que não detenha os recordes de números, né, absolutos. Porque o grau de dificuldade é muito grande. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham sobre a atual situação dos leves? Quem vai prevalecer, na opinião de vocês, daqui a três ou quatro rodadas? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. Ontem eu falei sobre Daniel Cormier, que tá jogando ali uma casca de banana pública pro Steve Miotic escorregar antes do UFC 252. Vocês conferem essa resenha e os meus motivos clicando nesse link aqui do lado. Não esqueçam também de seguir o Instagram do Sexto Round, o link é o segundo aqui na descrição. Tá bem completo as notícias do dia a dia. Eu abro caixa de perguntas, respondo as mais diversas curiosidades de vocês por lá também. Então vale a pena esse follow. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.